Você sabia que carrega consigo a república todos os dias em seu bolso? Pois se não acredita, pegue uma nota de qualquer valor. Essa efígie é a república. Mas de onde vem essa representação? E por que uma mulher? Para entendermos tudo isso, temos de voltar um pouco no tempo. Tudo começa aqui, na França, em 1789. A república, que substituiu a monarquia absolutista, precisava de um novo símbolo para representá-la. Ora, esses reinados tinham a figura masculina como referência. Logo, não poderia ser o repúblico. Era necessário que fosse a figura feminina a nova representação. Essa inspiração tem vistas para o passado, onde na antiga Roma, a mulher era símbolo de liberdade. Além disso, aquele chapéuzinho tão comum na cabeça da república, era o barrette frígio, que identificava os libertos em Roma. Voltemos agora para a França do século XVIII e XIX. Vejamos mais algumas obras francesas onde a república mulher aparece. A escultura de François Roudet não se distancia muito da representação de Eldine Delacroix e a liberdade guiando o povo. Mas o que dizermos desta pintura de Dumier? Bem, vemos aqui uma república mulher que é mais mãe do que guerreira, amamentando duas crianças. Quando olhamos para ela, lembramos de uma figura maternal e protetora. Por que essa diferenciação? Pois bem, isso tem a ver com os próprios rumos que foram tomados após a Revolução Francesa de 1789. Vale dizer, queridos ouvintes, que a França viveu períodos de idas e voltas. Houve a Primeira, a Segunda e a Terceira República, intercaladas com breves períodos de restituição da monarquia. É no meio dessas idas e vindas, dessas disputas pelo poder, pelos diversos grupos políticos e atores sociais, que a imagem da república sofre transformações. A República de Dumier representa o início de uma distinção entre uma república burguesa e uma república socialista, principalmente no âmbito da Revolução de 1848. Mas, foi na Terceira República que a alegoria feminina se tornou realmente popular, especialmente por estar se impondo a figura de Napoleão III. Esta figura popular seria conhecida como Mariane, um nome comum para mulheres francesas. Ela acabou por unificar todas as representações anteriores, sejam burguesas e sejam socialistas. Além disso, tanto no imaginário quanto no mundo real, as mulheres participaram de muitas lutas e confrontos nas diversas revoluções que ocorreram na França dos séculos XVIII e XIX. Não seria muito difícil para um francês da época olhar para um quadro da República Mariane e lembrar de uma Mariane que lutou e deu a vida pela república na vida real. Porém, lembram-se daquela distinção entre república burguesa e república socialista? Pois bem, essa divisão começou a se tornar cada vez maior. Devemos lembrar que, em fins do século XIX, o socialismo e o comunismo estavam cada vez mais angariando adeptos. E, assim como a Revolução Francesa, também possuía um símbolo próprio, o operário, de torso nu. E, na França, após a Terceira República estar bem sólida, não interessava muito mais continuar falando em revolução, revolta e brigas. A Mariane acabou dando uma entortada para a direita e deixou de ser símbolo da revolução para virar símbolo da nação, da França. Mas você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Assim como do outro lado do Atlântico, se buscou representar a nossa república pela alegoria feminina. Pelo menos, alguns tentaram isso. Mas nem tudo foi tão fácil assim. Para começar, a herdeira do trono brasileiro era uma mulher, a Princesa Isabel. A saída foi tornar a Princesa Isabel uma mera marionete nas mãos de seu marido, Conde D. Assim, o verdadeiro poder estaria nas mãos de um homem, e não de uma mulher. Ainda assim, não era fácil evocar esse imaginário da República Mulher. Primeiramente, porque o movimento republicano brasileiro tinha três vertentes ideológicas. A liberal, que tinha sua grande inspiração nos preceitos da República Norte-Americana. Os jacobinistas, radicais como os originários da França. E os positivistas, embebidos da filosofia de Auguste Comte. Os liberais e os jacobinistas, em geral, ignoraram essas representações. Os positivistas e alguns pouquíssimos artistas tentaram esboçar uma alegoria feminina da República. Mas, em muito, lembrava mais uma mulher europeia do que uma brasileira. Os próprios positivistas usaram como inspiração Clotilde de Vaux, o grande amor da vida de Comte. Os positivistas não se prendiam a modelos clássicos, ainda que suas ideias estéticas estivessem próximas de outras já existentes. Fugiam dos elementos de Atena e caíam em Clotilde. Ainda assim, os pintores positivistas foram os únicos que tentaram, de verdade, utilizar a figura feminina como alegoria cívica. A tentativa de copiar o esforço francês de representar o novo regime com a figura feminina foi pequena, e resultou em fracasso. Rapidamente, os caricaturistas começaram a usar a figura feminina para ridicularizar a República. As representações que antes pareciam simpáticas, após a proclamação de 1889, se tornaram uma ferramenta de oposição, transformando a imagem feminina heróica e sagrada em jocosas figuras de prostitutas e mulheres da vida. Desde a primeira década da República, críticas como a de Ângelo Agostini se tornaram comuns. A mulher que representava a República é vista sobre um burrico, carregando a bandeira do Brasil em direções opostas ao progresso. Sátira e sobre a figura da mulher república estamparam páginas de revistas e jornais na virada do século. No dia 15 de novembro de 1902, o jornal O Malho publicou a charge de aniversário da República Brasileira, do qual teria se transformado na figura de uma meretriz, envelhecida e lasciva. A popular concepção de que a República Brasileira não passa de uma ama de leite, uma farta vaca leiteira, de que todos tiram proveito, começa a se moldar nesse período, caracterizada pela forte sexualização da figura feminina. Essas são algumas marcas que refletem a cultura do estupro e a hipersexualização feminina na mídia. Até os dias de hoje, a figura feminina é sempre vista como um objeto para uso coletivo, de fácil proveito, da qual detém todas as suas qualidades no aspecto físico e estético. Outra característica marcante da misoginia presente no imaginário político-social do Brasil é a figura da mulher detentora do poder. Assim como a figura da República Mulher, governadoras, primeiras damas, presidenta e diversos outros cargos políticos ocupados por mulheres são refletos de alegorias machistas. Suas qualidades profissionais são rapidamente deixadas de lado no imaginário social, fazendo com que seus corpos se tornem o alvo de críticas, piadas preconceituosas e propaganda da oposição. Algumas das características comuns aos ataques e ridicularização da figura feminina são as mesmas desde a proclamação da República. A tentativa de desvalorizar a mulher com base em sua aparência, relacionar a sua idade com aspectos de demência ou apetite sexual, ressaltar partes do corpo feminino com características jocosas e utilitárias e atribuir a expressividade da fala da mulher à loucura e insanidade como meio de silenciá-la. Já basta! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti